Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocam Battle Dessa vez pessoal, no evento lendário do Goku, contra a categoria, agora com o Wicked Bloodline Então, é... essa categoria aqui é bem difícil, ao meu ver, tá? Pelo menos com as peças que a gente tem à disposição, ainda mais eu Então, a estrutura que eu trouxe aqui do time, começando pelo líder, o próprio líder da categoria Metal Cooler AGL E do amigo eu puxei o Cooler, né? O Cooler STR, agora já em Final Form Aqui, só pra deixar registrado, acabei não comentando sobre isso no Transformation Boost É... ao meu ver, né? Ainda mais pelo caso de ser somente um card, né? Se ser só o do amigo Eu já transformo ele assim que libera, tá? Assim que libera a transformação eu já mando Porque com isso eu consigo acumular o máximo que puder de ataque através do seu super ataque Se você tiver dois, aí você pode até transformar um e o outro deixar naturalmente, né? Como um suporte Então, pode até usar essa estratégia Mas, aqui eu já mandei de cara E aí, o restante do time, nós temos o Full Power Freeza É... com X-Men's Awakened Final Form Cooler É... 100%, né? O físico O... o Golden Freeza Anjo, 100% O Golden Freeza Attack E o... o Freeza Transform Que, nesse turno, ele já apareceu aí na forma Golden Então... é... vamos lá Tem a rotação de todos os Golden Freeza Belíssima, né? Diga-se de passagem Então, vou começar aqui com o Icarus Tive que usar um item do Android contra o Goku Blue Tá? Esse que é um... que eu falei, é que é bem complicado Porque não tem tantos cards defensivos, né? Ou tantos cards com acúmulo de defesa Como a gente tem em várias outras categorias Então... isso que acaba dificultando bastante a vida Aqui nesse... em relação a esse time Principalmente aqui nesse evento Então... é... tô tendo que sapatear bastante aqui pra... pra desenrolar Pois bem Então, o Golden Freeza Attack Enquanto a vida estiver acima de 50% Ele vai defender tranquilamente, né? Inclusive, já utilizei ele aí no Move Bosses E também no próprio Transformation Boost Se eu não tô enganado Então... funcionou aí perfeitamente Agora... é os outros... sofrem um pouquinho Legal Então... aqui vai ser o ataque brutal, né? O primeiro aqui desse... desse Golden Freeza Ele vem estraçalhando Olha lá, critivo garantido E vai tomar porrada O que é uma pena 200 mil É... felizmente Mas muito felizmente O item estava ativo É... bom Então... Metal Cooler Vai ter um papel super importante aqui E... outro item, velho Vai ser necessário Com certeza Tá... o Icarus está ativo Eu vou... puxar o do Android O que pra mim é uma pena E muitas vezes Porque... com isso Eu vou perder o link Big Bad Bosses Tá... isso que é um... ponto chato De recuperar a vida Com esses times de... de vilões Você acaba perdendo o link Muito importante, né? De ataque e defesa Que é baseado em vida, né? Então... é... mas é o que acontece Não tem o que fazer É melhor perder o link Do que perder a batalha Aqui ele já está... já está no máximo Da sua passiva É... inclusive já transformou em gigante Uma vez Tá... quando você abaixa 50% de vida Ele faz a transformação lá de... de gigante Então... acabou nem mudando muito Se fosse agora Seria legal, né? Que teria vantagem de tipo Mas... é... não... não rolou Aqui infelizmente tive que separar, né? Os dois Final Farm Cooler Essa também faz parte E o Metal Cooler Ele recupera a vida Tá... então depois que ele é atacado Se ele for atacado Uma vez que seja No turno Na... na... na rodada seguinte Ele vai recuperar Aí... é... 7% de vida Então é muito bom Ah... legal Então vou descer Esse Orbe aqui Ah... É... acho que dá pra lidar Não dá pra despejar Todos os itens também Quem sabe que tem mais uma etapa É mais uma fase Mas pelo menos tem o Golden Freeza Pra... dar uma segurança maior, né? Ah... beleza Esse Golden Freeza Anjo Que era um card que por muito tempo eu não tive E aí... num segundo Eu deixei ele... é... 100% É... extremamente curioso A maneira como acontece É... em relação a alguns cards, né? No... no jogo Você fica... sei lá Um ano Um ano e pouco Que o card foi lançado E você não tem ele Aí... Dá um... do nada Você consegue no mesmo banner Ou... consegue várias copas em um Finaliza no outro Então é muito doido E... vamos lá, né? Vamos completar aqui É... não vou usar item não Ainda bem que os ataques Eles estão vindo assim Em momentos certos, né? Em momentos chaves Em cards que conseguem defender bem Agora sim com o Big Bad Bosses Quase 3 milhões é de valor de ataque Olha lá E aqui pegou Então tá tudo certo Já passando de 3 milhões Quase 3 milhões e meio De valor de ataque Esse do amigo Que tá sem cópia nenhuma Então... padronzeira Mas mesmo assim Já é suficiente pra arregaçar Aqui nesse evento É... Bom Aqui as coisas complicam bastante Eu vou ter que tirar esse Golden Freeze da Anjo da parada Tá? Eu queria muito Linkar os dois Só na Farm Cooler, né? Mas eu vou ter que deixar ele aqui Nessa rotação E... Putz As dúvidas são cruais, velho Porque aqui os dois primeiros Até que conseguem lidar bem, né? Apesar de que a defesa Tá uma porcaria Mas o Final Form Cooler 100% Com vantagem de tipo E o Golden Freeze Com a sua habilidade de Tanker É... O lance é que eu não queria mandar agora Já o... O Icarus A arma vai ter que ser, velho Pra começar E depois Lá pra frente A gente vê o... O que faz E vou sempre mandando Os Orbizinhos da mesma cor Pra recuperar a vida, velho Porque... O negócio é... É complicado É complicado Mais um Super Ataque adicional Não Pelo menos deu o Super Ataque nele E não no Golden Freeze Anjo Vamos ver o dano Com o item ativo 84.000 Beleza Nessa rotação Não tem Big Bad Bosses Esse que é um problema Dos Golden Freeze Tá E vai ser importante também Reduzir defesa dele Aí do... Do Goku A gente sempre falou muito sobre Ser inútil, né Essa coisa de redução de defesa Do adversário Mas pra esse cara É importante Porque ele tem uma defesa muito alta Então Esses ataques Ajudam Olha lá Olha o tamanho da... Da bronca Isso com o item Ativo, hein Muito bem Então É... Aqui a gente tem o artifício Desse Freeze a completar O Super Ataque dele A parte de 9 de Ki Ahm... Itemzinho do Icarus Tá ativo Putz, cara Eu vou tentar encarar Não é muito prudente Mas Vamos ver Vai defender melhor Os ataques seguintes Aqui, né Percebeu claramente A diferença E Super Ataque nele Boa Boa Isso já me tranquiliza Um pouco mais Pegou o primeiro Vamos torcer Para um adicional Aí também Já passaram De 3 milhões e meio De valor de ataque 2 milhões no crítico Ataque normal De 1 milhão Tá bom Tá ótimo E torcemos aqui Para que o Metal Cooler Consiga defender bem Crítico também Opa Adicional Perfeito Todo mundo aqui Reduzindo defesa Todo mundo Mandando ver Beleza Ah, recuperou vida Não só por conta Do Cooler Mas também Pelo Por esse Golden Freeza É Tá, aqui nós Nossa, essa rotação Tá foda também Ahn Aqui nós vamos de De Usher Meus amigos Vamos de Usher Zito E Tá, vamos Dividir esses Orbs Tec Aqui entre Entre a turma Hum, temos Um Docomode Ali Velho Boa Já no No próximo Vai ter O Docomode E vai ser Com o Cooler STR E aí quero ver Esse putão Aqui desviar E toma Reduzir defesa Velho O do Golden Freeza É mais importante Porque ele reduz Massivamente A defesa Então É É perfeito É perfeito Aqui se pudesse Estunar Esse Moloch Teria uma grande chance De fazer isso Ok Então É Bom, agora não dá pra mandar O O Usher Infelizmente Talvez Sei lá Fosse até interessante Mas é que eu não quis Confiar Então Aqui Final Farm Cooler Você E É Bom, aqui é aquela Aquela situação complicada Eu uso o item de recuperar a vida E perco o Big Bad Bosses Ou eu confio E Não, não confio Então Foda-se Mais esse dooka mode Vai ser garantido Que o ataque vai acertar Então Vamos que vamos E ver o valor Que ele vai Atingir Acertei todos E é isso Tá botando ali 2.800 Mas se tivesse Com o Big Bad Boss Chegaria bem mais alto Mas tá bom Não dá pra ter Não tem como ter tudo Torcemos também Por um adicional De super ataque 3.400 Adicional normal Com crítico E se o do For poder feliz A pegar Levamos aqui Essa brincadeira Torcemos muito Porque senão A situação vai ficar complicada E pegou Então É tudo nosso E com isso Fecho aqui A categoria Wicked Bloodline No evento lendário Do Goku Esse é difícil Esse é complicado Talvez futuramente Com outras peças Como por exemplo Aquele Final Form Freeza Inti Com Aximus Awaken O Cooler AGL Também com Aximus Awaken Dois cais gratuitos Que foram liberados No JP Mas Então eles vão ajudar Por enquanto O que tem É isso Lembrando que eu fiz 2 alterações Eu já morri Várias vezes Aqui nesse evento Com esse time Eu tirei Eu tinha Colocado 2 LRs Mecha Freeza In King Cold E Metal Cooler Inti E tirei eles E coloquei Esses dois últimos Aqui O Freeza Transform Não é muito bom Mas ele ajuda Recuperando vida Então O que você puder fazer Para esconder ele É ótimo E o Goden Freeza Anjo Eu Até relutei bastante Utilizar ele Mas como Um card que eu tenho 100% E tendo em vista O desempenho ruim Que os outros tiveram Decidi colocar ele Linkou muito bem Ao longo de toda a batalha Com o Goden Freeza Tech Então Só por isso Já valeu Então Essa composição Infelizmente A categoria Não tem muitas Escolhas Principalmente Para esse evento Mas o que eu consegui fazer Foi isso E o importante É que deu para concluir Itens Achei que usar todos Mas ainda Faltaram dois Sobraram dois Então Vejo aí Como um aproveitamento Muito bom Tá certo? Mas então Por esse vídeo é isso Mais uma categoria Finalizada Aqui no evento lendário Do Goku Comente aí O que você fez Em relação a esse time Se você tiver o cooler STR A vida é muito mais fácil Vai te facilitar demais Nesse evento Não só nessa categoria Mas qualquer outra Que você escolha utilizar Com ele Então É isso Mas vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri